E aí, galera! Aqui quem fala é o Deathray e olha só, eu não tenho boas notícias pra quem joga World of Warcraft. Foi anunciado ontem, dia 31 de maio, uma mudança para os preços do World of Warcraft aqui no Brasil, cara. E olha só o que eles falaram na página oficial. Estamos sempre atentos aos preços no mundo inteiro e de tempos em tempos fazemos mudanças de acordo com o mercado local. Por conta disso, gostaríamos de informar a todos que em breve atualizaremos os preços em World of Warcraft. A partir de 12 de julho de 2016, o novo preço para as assinaturas, tempo de jogo e serviços opcionais serão alterados conforme a tabela abaixo. A partir desta data, todos os jogadores com assinatura recorrente serão automaticamente migrados para o novo preço de assinatura nas próximas renovações. Então, vamos lá, cara. Quem tem atualmente a vivo, né, antiga GVT, paga R$12,90 na mensalidade. Eu, por exemplo, pagava, né, R$12,90, mas eu só uso o token. Então, eu pagava R$12,90 por mensalidade por mês de jogo. Quem não tem a GVT a vivo, tá acostumado a pagar R$18. Tudo bem, foi feito um aumento de R$15,00 em 2011 para R$18,00. Tudo bem, apenas R$3,00 é... não é tanta coisa assim, né? Mas eles resolveram aumentar o preço novamente, cara. Então, olha só, 12 de julho de 2016, se preparem, pois a mensalidade agora vai custar R$23,90. R$24,00, quanto, velho? Foi um aumento de 32% na mensalidade, cara. Eu não acho isso uma coisa muito justa. É... vamos olhar um pouquinho pra trás e vamos ver uma coisa. O World of Warcraft veio pro Brasil, né, veio entre aspas pro Brasil em 2011. É... naquela época, cara, eles colocaram a expansão, né, o Cataclisme, sendo vendido a R$99,90, contra, atualmente, o R$129,90 do Legion. Então, você já vê um aumento aí no preço da expansão, aumentou R$30,00 a expansão. Na época, a gente pagava uma expansão nova R$99,90, agora a gente tá pagando por uma expansão nova R$129,90. Na época, a gente pagava a mensalidade de R$15,00. Agora tá R$18,00 e vai pular pra R$24,00. Já começa a ficar um pouquinho zoado, né, cara? E zoado por quê? Vocês sabem que a maioria dos jogadores no World of Warcraft são dos Estados Unidos, né? Tem muitos jogadores nos Estados Unidos e eles têm servidores dedicados pra eles, cara. Lá do datacenter de Chicago, datacenter de Los Angeles, se não me engano é Los Angeles, e tem um datacenter em Nova York também. Os caras jogam na uma média de 5ms a 20ms. MS, se você não sabe o que é, é uma unidade de tempo que representa a tua conexão com o servidor. Quanto menor o MS, mais próximo fisicamente você tá do servidor e mais rápido é a interação do teu computador, das informações que o teu computador vai passar, pro servidor e vice-versa. Ou seja, vai demorar menos, você vai ter menos lag. Da forma mais esdrúxula falando possível, tá? Vocês sabem então que existem servidores físicos nos Estados Unidos para os americanos. Assim como existem servidores físicos na Europa para os europeus. E assim como a Blizzard também colocou servidores físicos na Austrália para o pessoal da Oceania. Os brasileiros, cara, eles não têm essa regalia. A gente joga a 130ms a 250. 130 se a tua internet for muito foda, cara. Se a sua internet for pica mesmo. Geralmente o brasileiro comum vai pegar 200ms, 220ms e por aí vai. Isso aí, cara, é muito grande, tá? É muito grande mesmo. Você não consegue ir para um competitivo, para um campeonato mundial com essa latência absurda. Ah, mas quando eles vieram para o Brasil, a Blizzard trouxe o World of Warcraft para o Brasil em 2011. Eles trouxeram o OU para o Brasil, criaram vários servidores brasileiros. O Nemesis, o Azerlon, o Talbara, o Galiwix, o Goldrim. Enfim, todos esses servidores. Esses servidores são os brasileiros, não é a Def? Não, cara, não são servidores brasileiros, tá bom? Eu explico o porquê. Eles criaram esses servidores para poder separar os brasileiros dos americanos. Simples assim, tá? Só que eles esqueceram de uma coisa, né? Eles não colocaram o servidor fisicamente aqui no Brasil. O que isso significa, Def? Significa o seguinte, cara. O servidor Nemesis, o servidor Azerlon, todos os nossos servidores brasileiros, entre aspas, estão hospedados no Data Center de Chicago. Então, a gente loga no jogo agora, se você logar agora no teu World of Warcraft, for ver tua latência, vai estar entre 130 a 250. É, porque a gente tá longe de Chicago, né? Chicago e Estados Unidos, a gente tá longe de lá. E o engraçado e irônico disso tudo, cara, é que se um americano, se uma pessoa que mora em Chicago, um americano qualquer, mora em Nova York, Miami, ele for tentar entrar no nosso servidor brasileiro, entre aspas, ele vai ter, ele vai pegar de 5 a 20 de MS, enquanto que os brasileiros em si vão pegar de 130 a 250. Isso é muito escroto, cara. Isso é muito irônico, né, velho? Eu acho que seria até um, é plausível até um aumento de 30%, 32%. Beleza, tudo bem. Mas coloquem, mas façam servidores fisicamente localizados, hospedados no Brasil, pra gente poder jogar decentemente, cara. Não é justo, cara, a gente tem um aumento de um terço do valor da mensalidade, e a gente não tem um servidor nosso, próprio aqui, hospedado no Brasil. Não é justo. Ah, mas por que que eles estão fazendo isso, Def? Você sabe? É meio óbvio, né, cara? Olha só, o próximo filme do World of Warcraft vai ser lançado dia 9 de junho. Semana que vem lança o próximo filme do World of Warcraft. Tá aí já, cara. E eles também fizeram um esquema que quem compra o ingresso, ganha o pacote básico lá do World of Warcraft, que é a expansão, o Vanilla, o Burning Crusade, o Lich King, o Cataclysm, o Mop, e também vai pegar o Drainer. Se você comprar o ingresso e for assistir no cinema. Muito bem. Eles estão achando que vai bombar o WoW de uma forma tão grande, tão absurda aqui no Brasil, que vai começar a chover, gente. Então, o que que eles querem fazer? Eles aumentam o preço, avisam, né, previamente, né, agora, que vai aumentar o preço da mensalidade justamente pra poder receber mais dinheiro, pra conseguir ganhar mais dinheiro. Mas agora meio que cagou no pau, né, cara? O World of Warcraft atualmente vem numa fase muito ruim, cara. Pra quem começou a jogar recentemente, eu sinto muito, cara, mas você pegou uma fase do WoW que tá ruim, mano. Não tá bom, velho. Era bom antigamente, lá no Burning Crusade, no Lich King, aquela era a era de ouro do World of Warcraft. Cataclysm ficou ok, mista pandária começou a decair, e o Drainer foi a grande decepção Master Plus que muita gente parou de jogar e nunca mais voltou. Eles estão apostando totalmente no filme e também na nova expansão, que vai sair daqui a dois, três meses. Tem muita gente aí que não pode pagar mais que a mensalidade atual, R$18,00, ou então R$13,00. Não pode pagar mais que isso, cara. Esses caras vão e me aumentam, assim, um terço do valor, né, do... da mensalidade. Isso é ridículo, cara. Vamos ver os outros preços aqui, ó. Isso aqui fica mais engraçado a partir de agora. Mascotes, você vai pagar R$30,00 por um mascote. Mudança de 9. Você não gostou do teu nome. Eu não gostei do nome desse livro. É um nome de merda, cara. Eu quero me chamar gaules agora, velho. Então eu vou ter que pagar R$30,00 para eu poder trocar o meu nome. Uau. Elmos, cara. Isso aqui é lindo, velho. R$47,00 para você comprar um elmo. Um elmo de transmog. Mudança de aparência, R$47,00 e por aí vai, ó. Tá aí, ó. O WoW Token, ó. Você quer fazer gold legalmente com o WoW. Vai ter que pagar R$70,00 para conseguir ali, ó, 50k de gold. Legal, né? Bacana, né, velho? Muito bom, né? Então é isso, galera. Vamos ver algumas... Algumas... Alguns comentários de jogadores do WoW aqui, tá? Deixa eu carregar esse site aqui rapidão para mostrar para vocês. Eu quero que vocês vejam alguns comentários de algumas pessoas que são jogadores, né, do World of Warcraft. Tem vários aqui. Eu vou pegar um aleatório. Vamos lá. Opa, peguei esse aqui, ó. R$24,00 partiu Final Fantasy. Pois é. Vamos pegar outro comentário aleatório aqui. Parabéns, Blizzard. R$18,00 a gente conseguiu aguentar. Mas com R$24,00, vocês querem comer nossos respectivos orifícios anais. E quem comprou Legion? Como fica? Tem que voltar atrás nisso aí, hein? Vamos ver outro comentário. Deixa eu ver esse aqui. Eita palhaçada. Fazemos mudanças de acordo com o mercado local. O Brasil em crise e a Blizzard aumenta o preço do tempo de jogo. Com esse valor, eu compraria um jogo na Steam todo mês e ainda sobrava. Mas 16 pessoas curtiram isso aqui. 17 agora. Mas enfim, cara, olha só. O que a gente pode fazer com relação a isso? Ah, tem gente me pedindo. Def, por que você não faz uma lista de servidores piratas, privates do World of Warcraft? Não é uma boa ideia. Eu já vou falando pra vocês. Não joguem em servidores privates, nem piratas. Nada disso, cara. Não joguem nesse tipo de coisa, tá? Por um motivo muito... Dois motivos muito simples. Primeiro que o servidor private pirata é bugadaço, cara. Você pode aí tá à mercê de levar um rollback gigantesco, à mercê de levar um wipe, né? Os caras pegarem, ó. A gente vai dar um wipe aqui e todo mundo vai começar a upar do zero agora. Partiu, go, go, go. Não é uma boa você jogar em servidor pirata, private. Tira isso da tua cabeça. Outra coisa, outro motivo pra você não jogar em servidor pirata ou private é que a Blizzard vai provavelmente fechar o servidor se ele ficar grande demais. Vide aí o exemplo do Nostalius recentemente. Era um baita de um servidor pirata, que era dedicado apenas ao conteúdo mais clássico do WoW, né? O WoW Vanilla. Foi fechado pela dona Blizzard, né? Ela tá nos direitos dela. Eu concordo com a Blizzard de fechar. Você faz o jogo, o jogo é teu. Você merece... Você é detendora dos direitos. Então, quem vai ganhar dinheiro com o jogo é você. Não um grupo de jogadores que pegou o jogo e vai fazendo um servidor pirata. Eu concordo com ela nesse quesito. Então, galera, não joguem em servidor pirata, que não vale a pena. Aqui falando uma pessoa que veio do pirata pra Blizzard. É... opinião sincera, tá? Eu não sou fanboy da Blizzard, mas não joguem em servidores piratas. Não vale a pena. Ahn... o que a gente pode fazer, tá? É... continuar jogando? Não, exatamente, cara. Olha só, o que eu posso recomendar a vocês fazerem é dar refund no Legion. Refund é pedir reembolso pro World of Aircraft Legion a próxima expansão. Porém, eu tava lendo alguns comentários aqui embaixo, desse pessoal aqui que tá puto com isso, obviamente, né? Tem 17 páginas de pessoas putas. E, cara, parece que as pessoas que estão pedindo reembolso, a Blizzard não tá dando reembolso pra quem já usou o Instant 100. Então, se você comprou o Legion, já colocou o personagem teu no level 100, instantâneo, você vai ter problemas pra conseguir reembolso. Provavelmente a Blizzard não vai querer dar reembolso pra você por causa que você já usou o teu Instant 100. É uma jogada nojenta, é uma jogada nojenta, mas é o que eles estão fazendo. Não dá pra fazer nada com relação a isso. Tirando, né, obviamente, o refund, é você congelar tua conta, cara. É você não continuar mais pagando mensalidade e nem jogando mais o jogo. Simples assim. É o famoso boicote. Outra coisa que você pode fazer, cara, é abrir o olho, mano. Tipo, não tem apenas o World of Warcraft no mundo, cara. Pelo amor de Deus, velho, esse jogo aqui, o WoW, ele é um jogo muito foda, fato. A lore dele é gigantesca, tem mais de 10 anos de lore, fato. Mas, cara, o mundo é muito grande, velho. Tem muitos MMOs fodas demais por aí. E a galera que é fanboy, vocês me perdoem, cara, mas vocês estão perdendo tempo, cara. Vocês estão perdendo tempo. Podiam estar testando outros jogos, se divertindo em outros jogos também. Não fiquem bitolados em apenas um jogo. Não me levem a mal agora, pessoal. Sério mesmo. Não fiquem bitolados em apenas um jogo. Eu sei que vocês amam, eu sei que vocês gostam. Eu também gosto do WoW também. É o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira. Mas, caras, na moral, falando de boa com vocês agora. Não fiquem bitolados em apenas um jogo. Tá bom, Décio. Mas, qual jogo que você tá falando que é tão bom assim em MMORPG? Cara, eu vou te dar duas opções, tá bom? O primeiro deles é The Elder Scrolls Online Thunrill Unlimited. Eu tô mostrando pra vocês aí agora vídeos do jogo. É um jogo que eu tô trazendo aqui pro meu canal. E é um jogo muito divertido, cara. Muito bom. Tem os gráficos excelentes. Ele tem essa pegada medieval muito foda. O combate dele é action. Então, é bem mais divertido do que combate, tipo, Tab, né? Que é como se fosse o World of Warcraft. Pra galera que gosta de lore também, todas as quests do Elder Scrolls, cara, todas elas, tem fala. Você pega uma quest ali e o NPC começa a falar com você, mano. Tipo, a voz mesmo, entendeu? Não escrito. Tem a parte escrita, tem a voz também. Várias quests no Elder Scrolls Online, por exemplo, você tem que fazer escolhas. Então, tipo, se você fizer uma escolha ali, vai acontecer uma outra coisa. Se você fizer uma outra escolha, acontece uma coisa totalmente diferente. Isso é uma coisa muito genial, muito legal, muito divertida que tem no Elder Scrolls. Eu tô falando pra vocês, caras, eu odeio quest. Eu odeio lore, eu odeio história. Mas no Elder Scrolls eu amo, velho. Eu adoro, cara. Eu leio as histórias, eu escuto as histórias. É show demais, eu acompanho a história. No Elder Scrolls, a história é muito show, cara. Eles apresentam pra você de uma forma muito legal. Eu ainda não cheguei no endgame do Elder Scrolls Online, porém, me falaram que a parte do PVP é show demais. Você tem ali uma... como se fosse uma BG gigantesca, que você pode pegar catapultas, trebuchetes e várias coisas, assim. Tipo, você tem que controlar um local. É uma batalha, tipo, massiva, gigante, assim. Acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei que eu ainda não fui lá. O Elder Scrolls também tem rides, obviamente. Tem dungeons, tem dungeons heróicas. Tem sistema de vampiro e lobisomem. Então, cara, tem muita coisa. Show de bola no Elder Scrolls Online. E se você estiver perguntando, ah, mas qual que é o método de pagamento, né? Como é que eu faço? Ele é free to play? Como é que ele é? Cara, você compra o Elder Scrolls Online, Terminal Limited, apenas uma vez. Se você comprar pela G2A, você paga 38... 38, não. Paga 33 reais. 33,87 centavos. Reais, cara. Tô falando em reais. 34 reais. Vamos arredondar. E você não tem que pagar mensalidade. Você não paga mensalidade, porque o Elder Scrolls não tem mensalidade. Isso que é legal. O jogo é muito foda, muito bom, e não tem mensalidade. Você apenas compra ele e pronto. Você tá good to go. Ah, mas como é que ele se mantém? Ele tem uma loja onde ele vende montarias, onde ele vende mascotes, então o jogo se mantém dessa forma. É como se fosse... Desculpem a comparação. É como se fosse um League of Legends, tá? Ele se mantém com loja de venda de coisas que não vão afetar o teu jogo, né? E outra coisa também, cara, é que eu tô trazendo o Elder Scrolls Online aqui pro meu canal atualmente, tá? Eu tô com uma fase de leveling aqui com o meu personagem. Eu tô upando um personagem no Elder Scrolls e também tô trazendo guias e dicas e curiosidades pro jogo. Ah, mas Death, você só falou de um jogo. Só do Elder Scrolls. Não tem algum outro MMORPG pra gente jogar, pra gente testar tirando World of Warcraft? Olha, cara, até tem, viu? Só que o MMORPG que eu vou falar agora é, na verdade, o melhor MMORPG que tem atualmente, tá? Serve pra você? Se servir, cara, eu sugiro você dar uma olhada no Final Fantasy XIV, a Realm Reborn e a expansão dele, Heaven's Sword. Pra vocês terem uma ideia da diferença do empenho de uma empresa pra outra, né? A Square Enix contra a Blizzard. Por exemplo, a Square Enix, quando ela lançou o Final Fantasy XIV, o jogo foi uma bosta. O jogo foi muito ruim, foi criticado totalmente por vários sites de crítica de jogos. O jogo não deu certo. A galera odiou tudo mais. O que a Square Enix fez? Ela despediu todos os funcionários relacionados ao jogo, criou uma equipe completamente nova e recriou o jogo do zero. Ela fez um jogo praticamente novo. E esse jogo recriado é chamado de Final Fantasy XIV A Realm Reborn. E falando por experiência própria, galera, eu criei um char no Final Fantasy XIV, eu upei o meu char até o nível máximo e tudo mais. E eu posso falar pra vocês, com toda a segurança, que o Final Fantasy XIV tem um endgame ridiculamente divertido. Você tem um sistema de casa no Final Fantasy XIV, você pode comprar sua casa, você pode comprar uma casa pra tua guild, você tem um sistema de crafting extremamente divertido, cara. Eu odeio crafting, eu, nos meus personagens do World of Warcraft, eu não upo crafting porque é chato, mas no Final Fantasy XIV é um sistema muito divertido, você gosta de upar o crafting, é como se fosse um minigame. Tirando crafting, você tem um sistema de job e classe no Final Fantasy XIV. Como é que funciona? Você cria o teu personagem, digamos, eu criei uma personagem Deathweaver, eu criei uma personagem, digamos, que eu comecei a upar um warrior. Na verdade, eu comecei a upar um job warrior. Quando eu chego num level máximo como um warrior, eu posso, se eu quiser, trocar de job, mantendo o meu personagem. Então, é uma forma que faz o jogador ficar mais conectado com o personagem. Você pode ter várias classes diferentes em um mesmo personagem. Você pode ter todas as classes do jogo em apenas um personagem. Você vai escolher qual que você vai jogar e é isso aí, entendeu? Outra coisa muito legal que tem no Final Fantasy XIV é o The Gold Souser. E esse local, cara, é como se fosse um cassino, velho. Você chega lá, você tem jogos de azar, você tem, por exemplo, o Triple Thread, que é um jogo de cartas muito divertido, muito legal. Você coleciona as cartas pelo mundo ou matando o boss e você pode jogar contra NPCs no campeonato ou então contra próprios jogadores também no campeonato. Tirando o Triple Thread, o jogo de cartas, a gente tem vários outros minigames, incluindo o Chocobo Racing, que é a corrida de Chocobo, cara. Se você não sabe o que é um Chocobo, é uma galinha. É isso mesmo que você escutou e tá vendo aqui agora, cara. Você tem um campeonato lá que você pode correr com o seu Chocobo, você pode criar o teu Chocobo, deixar ele mais rápido e tudo mais. Você pilota, você pode correr com o bicho. É muito divertido, cara. É muito bacana mesmo. Outra coisa muito legal do Final Fantasy XIV, cara, é o endgame dele. Você tem os primals, você tem os dungeons, você tem as raids. E pra quem me conhece, conhece meu canal, sabe que eu odeio o PvE. Mas quando eu jogava Final Fantasy XIV, cara, era extremamente divertido o endgame, cara. Eu adorava fazer PvE, porque são lutas muito divertidas, muito dinâmicas. Então, se você é um player que gosta de PvE, você vai adorar, você vai amar o Final Fantasy XIV, mano. Com relação ao PvP, parece que a Square Enix também tá dando um trato bem legal no PvP. Tão criando novos modos de jogo. Então, pra galera que curte PvP, fica a dica também, beleza? O Final Fantasy XIV é um dos jogos mais atualizados que eu já vi. A Square Enix tá sempre trazendo atualizações pro jogo pra deixar ele up to date. E se você quiser testar o Final Fantasy XIV pra ver se roda um TPC ou então se você gosta do jogo, você pode, cara, você pode baixar a versão trial dele. É só entrar no site finalfantasyxiv.com, lá você pega o teu trial e testa o jogo. Se você gostar, você compra, simples assim. Então, fica a dica pra vocês, cara, abram um pouquinho a mente, não fiquem tão bitolados ao World of Warcraft, deixem um pouco esse jogo um pouquinho de lado, cara, deem uma olhada pro lado de vocês. Tem dois puta jogos legais pra vocês jogarem, o The Elder Scrolls Online Terminal Unlimited e o Final Fantasy XIV A Realm Reborn com a expansão Heaven Sword. Bom, mas é isso aí, galera, olha só, o vídeo tá ficando muito grande. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, não se esqueça de avaliar ele, cara. Se você gostou, dá uma clicada no positivinho ali embaixo, eu tô mostrando como é que faz. Aproveita e clica na engrenagem no canto esquerdo e coloca pra você ser notificado das atualizações do canal, cara, pra você nunca perder vídeo novo, beleza? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death.